Tem alguém especial pedindo carona nas saídas de Brasília nesse início de ano. É a dona Camisinha. Cheia de charme sorridente, ela assina tentando convencer os motoristas sobre a importância de ser levada com eles. Parece brincadeira, mas a coisa é séria. O número de casos de AIDS em Brasília pulou de 630 para 683 no ano passado. A Secretaria de Saúde do DF já investiu cerca de 600 mil reais na campanha. São 25 mil camisinhas, 50 mil folhetos e até um bloco de carnaval chamado Saúde. O objetivo, segundo a secretária, é tornar a campanha permanente. No momento da relação sexual, pense, não se iluda. Vamos usar a camisinha, vamos lembrar sempre que nós poderemos estar nos contaminando durante a relação sexual.